E aí Não, joga em você, não joga água aí não, você tá jogando fora Ui E aí Grita aí, Pabin, grita Grita aí, grita O cachorro, dá um tempo Fala pro cachorro Sai, fala pra ele, sai Fala pra ele, desce Grita aí de novo aí pra mim, grita Ô pai Pai Papai Olha aqui Grita papai Grita papai Grita Ó a cabeça aí, vai machucar aí Aí esse não pode, esse não pode Grita, grita de novo Grita Grita Ô pai Grita Não, não pode, a água aqui vai embora Não pode Aí, tá vendo, bateu a testa Mãozinha, mãozinha Tchau, dá tchau aqui, ó Dá tchau papai Dá tchau papai Dá tchau papai Tchau papai Tchau papai Tchau Dá tchau pro vovô Dá tchau vovô Tchau vovô Tchau vovô Dá tchau pra vovó Dá tchau pro vovô Tchau papai Dá tchau pra mamãe Tchau mamãe Dá tchau pro Uau Uau Tchau Uau Uau Dá tchau pro Lindinho Tchau Uau Uau Não, Lindinho Tchau, lindinho Fala assim, tchau, gente Tchau, gente Manda beijo Agora ela aprendeu